Deixa eu levantar aqui, nossa, hoje eu acabei dormindo em cima da coifa, porque assim, né, vida de gato não é fácil, a gente dorme onde der, e hoje eu não tava afim de dormir na cama, então eu vim dormir aqui mesmo, na coifa, né, mas enfim, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer, ah, eu acho que eu tenho uma reunião com os outros, eu tenho uma reunião com o Thor e com o Angelinho, meu Deus do céu, o que que eu faço, acho que eu vou ter que ir lá agora, né, porque eles odeiam que eu me atraso, porque eu sou preguiçoso, mas enfim, eu já tô aqui arrumado mesmo, eu só vou pegar aqui meu, pra pentear aqui meu pelo, né, porque eu tenho que tá bem arrumadinho nessa reunião, pentear aqui, escovar atrás da orelha, e pronto, ai que babado, banho, deixa eu me lamber aqui, peraí, pronto, já me tomei meu banho, porque aqui banho de gato é rapidão, e bora lá pro meu carro, porque eu tenho que ir numa reunião com esse povo, porque diz que tá tendo muito crime na cidade, ah, quer saber, eu não vou de carro não, vou de moto, porque chega mais rápido, e, ai meu Deus, deixa eu acelerar isso aqui direito, pronto, agora eu preciso passar primeiro lá na casa da, do Thor, né, deixa eu chegar lá, se eu não me engano ele mora na fazenda, eu nem lembro mais, faz tanto tempo que eu não vou lá também, não convido os outros, af, enfim, deixa eu ir lá, nossa, a moto tá muito rápida, fui comprar essas motos rápidas, sem nem dirigir direito, ai meu Deus, cadê a fazenda, ai, é pro outro lado, ô meu pai, esse Thor também não manda localização, não faz nada, eu vou chegar lá, depois eu vou no do gelinho, as casas aqui são muito longe, uma da outra, daí fica difícil, ainda bem que eu peguei essa motona, ah, aqui, ó, cheguei na casa do Thor, é perto da fazenda, isso, cheguei, eita, casa na árvore, faz tanto tempo que eu não venho aqui, É, aqui mesmo, vamos subir lá então, que eu já quero falar com ele, credo, que é isso? Ah, agora pronto, deu de latim pra mim, você não sabe o que eu sou não, louco? Que babado, bolão, que barrigão! É, minha filha, andei comendo demais, entendeu? As coisas não tá fácil, quer dizer, tá fácil até demais, né, porque ó o tamanho da minha barriga, Olha o tamanho da minha cabeça, então, por isso você não cachou o cururu, enfim, você já tá pronto pra reunião, né, ó, o terninho Eu estou, uau! Ah, que chiquei, enfim Eu não tô aguentando, velho Enfim, Thor, a gente tem que, lá na casa do Gelinho, você sabe onde ele mora? Sei Ah, então você pode usar a minha moto, porque eu não sei onde ele mora, porque ele não... Lá na bruxa queca Ixi, Mari, eu não gosto da casa daquela mulher, não Olha, você comprou um playground, vou tentar subir lá Aham, comprei Não deu Mas eu escalo que eu sou um gato mesmo Uau, que da hora, sua moto Olha, que legal É mesmo, comprei com o meu dinheiro em lá da firma, entendeu? Deixa eu subir, Thor Vem, bolão Nós temos que ir lá no Gelinho, velho Tá, vamos lá agora Vamos, você sabe o caminho, né? Sei Mari, acelera isso aí Calma Que demora, minha filha Vai Vai, vai Pelo que eu sei, ele mora numa montanha porque é mais frio, né? É, aham, isso aí Oxi Vai, vou morrer Passa aí, não Oxi Esse Thor tá precisando tomar um gardenal pra essa cabeça, viu? É aqui a casa dele? Ah, menino, para de latir, coisa feia Casa dos outros Cadê o gelo? Ô, Gelinho Cadê você? Gelinho Eu acho que ele tá dormindo ainda, aquele urso polar muito preguiçoso, viu? Poxa, olha o bicho aqui na geladeira Eu tava esperando a visita de vocês aqui Ah, filha Eu tava me refrescando, eu tava derretendo Cês tão vendo o suor? Tô vendo Ah, o Thor tá muito estranho hoje, cê tá vendo o jeito que ele tá? Eu vou desmaiar de calor Ah, para de fogo, menina Eu vou pegar uns gelos aqui nessa geladeira Pra mim poder colocar dentro do seu bolso Pra você não... Me enfia na geladeira, me enfia na geladeira É, vai Coloca ela lá dentro Ah, que bom Vou ficar aqui o dia inteiro Jesus amado Cê sabe que nós tem a reunião hoje, né? Quero neve, quero neve, quero neve, quero neve, quero neve, quero neve Quero não, é muito frio, ave Sorte que eu sou bem peludo e gordo, daí eu não passo frio Ih, ué, cê fica com esses barulhos aí, brigando com recão e gato Ah, esse cachorro louco Vai, sobe aí, gente Vamos aqui pro carro do gelinho mesmo Bora, 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 bora Bora, bora Gente, que carro é esse que esse gelinho tem, viu? A firma dá tanto dinheiro pra você que tem um carro desse, menina É porque era o único carro branco da minha cor na concessionária que tira Ah, sim Que mentira, porque tem vários É, você que é a mão de vaca mesmo Calo não Ó, aqui, ó Vamos descer lá pra gente fazer a reunião Ah, um Iooou Parem, vocês vão te brigar que nem com o gato Eu, depois eu que tenho que ficar aturando vocês Ah, você é a única madura daqui Porque esse Thor aí, ó Só sabe da trás Já tô ficando agoniada com todos vocês Aff Manda o Thor ficar quieto Vou dar uma arranhada na cara dele, hein Ah, eu deixo Enfim, ó Aqui já tá os negócios da firma Ai, meu Deus Peguei a coisa errada Ó, peguei o papel aqui Eita, gelo Já começa a brincar com essas armas aí Não, vai morrer, seu louco Por isso mesmo Pra ver se vocês podem pegar Ó, deixaram aqui o papel da firma Posso ler pra vocês? Ah, bota, tô ligando pra mim Tô ligando pra mim Quem tá ligando? É a sorvetinha Oxi, gente Ah, vai Tô no meio ali, não Ai, esse Thor tá muito estranho hoje Enfim, deixa eu ler aqui o papel da firma E cala a boca Ó aqui, ó Ahn, nós temos que desvendar um lugar secreto Que parece ser nas redondezas da mecânica E no hospital Ave Maria Hoje tá difícil, hein Eu vou já levar a arma Caso alguém venha jogar água O bolão Aqui, ó O bolão Você tá com um bapho E você? Olha aqui Para as tretas agora Senão eu marreto os dois Tá bom, tá bom É o Thor, é o Thor Senão, gente Não tem medo não, menino Dá um tiro nesse cachorro Você vai ver Vai voltar com o rabinho Entre as pernas Vamos logo lá atrás dos negócios Bora Vocês barracas demais, credo É vocês dois É você que tá fazendo graça aí Cadê a outra? Meu Deus, acho que eu tô preso Olha esse Thor É um pior que o outro, viu Ai, dai, logo, Thor Vamos Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Tem que ir lá na mecânica Onde fica isso? Passar a mínima ideia Eu acho que é o lugar novo que abriu Nossa, mas já tem coisa lá Vamos lá ver, né A Maria, ninguém merece isso, não Vamos lá ver, vamos Já tô rindo Vamos lá, vamos É pra cá Ai, que carro desgovernado, meu Deus Corro É aqui, ó Chegamos Isso, é aqui mesmo Bato mesmo, é o seu carro Olha Pra ver se você para de ser mão de vaca Compre um bom Ó aqui, ó Não Aham Eu não acredito que o Thor dormiu na missão Ah, mentira Levanta daí Ó, vamos falar pra mim Ah, já sei Puxa o rabo dele que ele acorda Ele odeia que puxa o rabo dele Eu vou puxar Deixa eu puxar Deixa eu puxar Aí, puxei Aí, tá vendo? Ele odeia O que rolou? Vamos A gente já chegou na mecânica Já, décima vez que eu tô dormindo sem parar Eu não sei o que tá acontecendo Ai, meu Deus Tá, agora a gente vai ter que procurar algum lugar secreto aqui dentro O que que vai ter numa mecânica, gente? Olha, eu li naqueles livros que aqui, olha Por aqui assim, sei lá Por essas paredes assim Ó o esfregão pra você limpar o chão aqui, ó Pega aí, ó Eu não Ai, menina Esses... Eita O que? Nossa Pera Onde? Olha isso Uau Eita Eu não sabia disso não, gente Que legal Ah, e é pra mim hackear o sistema e pegar a informação do próximo lugar pra gente ir Sai daí, bolão Não, vou hackear aqui que eu sou o único inteligente dessa casa Ah, tá Peraí, tô quase acessando o sistema aqui Ahn, aí pronto, consegui E o próximo Eu não tô acreditando que esse cachorro tá dormindo de novo, esse sarneto Levada Esse cachorro pulgueto Acordei Eu vou pegar essa arma aqui que ela vai levantar agora Acordei Ah, é bom mesmo Para com isso, menina Vamos lá, gente Pro próximo lugar Nossa, Gelinho Você tá tão linda hoje Ih Ai, ai Sempre soube que esse povo tinha uma paquera, né Cala a boca, bolão Eu não Eu não tô fazendo nada Você tá louco Vem, Gelinho Entra aqui O próximo é no hospital, gente Não precisava nem pegar o carro Mas eu peguei pra fazer um close, entendeu É Ah, coitado Ai, ai Aí, ó Vocês dois precisam de terapia É isso que você vai pra máquina Ai, meu Deus Ai, meu pai Gelinho, você precisa de uma terapia Pra parar de ser tonta Aqui, ó Meu Deus Fica aqui Aqui não Peraí, você vai ficar aqui, ó Vem aqui Meu Deus Gente Aqui, você vai ficar aqui, ó Aqui Vou me pôr na roa Vou ficar sentada aqui, esperando Ah, que lindo Meu Deus do céu Você está Em vez de fazer a missão Estão fuleirando aqui no hospital Olha só É culpa desse cachorro O que é pra gente fazer aqui mesmo? A gente tem que procurar um lugar secreto Então vamos procurar esse lugar secreto logo Tá, eu vou olhar aqui Eu vou olhar aqui atrás de tudo Essa mina já sabe de tudo Essa Thor É aqui, ó É aqui, é aqui Aonde? Mostra então se você sabe onde é É onde, é onde, é onde? Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui Aonde? Atravessa aqui a parede Só se for no seu fantasma Meu Deus Gostaram? Viu? Viu? Nossa, a Thor sabe de tudo Essa também é uma vizinha fofoqueira Agora eu peguei no botãozinho azul Olha, olha aí Gachem Ah, vocês não conseguem agachar Porque vocês são burros Calma Quer dizer Ai, tem um botão aqui embaixo Que isso? É o lugar secreto Eu vi no Facebook Caraca Que da hora Legal, né? Nossa, você já sabe de tudo então, é? Não, eu só sabia disso Porque eu vi no Facebook Mas diz que tem dois lugares secretos no hospital Onde será que é o outro? Eu não faço a mínima ideia Diz que é um lugar que estão fazendo experimento com alien Uma coisa assim, eu não sei É E agora, como nós sai daqui? Agora Cadê o gelo? Gelo? Acho que o gelo derreteu Eu também acho Gelo! Também aqui tá um calor Enfim, como sai? Me ajuda Eu não sei como sai Vem, aqui ó Ó Embaixo dessa mesa Aperta no botão azul Apertei Meu Deus, o gelo morreu Ai, meu Deus Ele tá na praia Ele não pode vir na praia Gelinho, gelinho Pega ele, pega ele Vem aqui Venha Salva, salva, salva Que o bicho vai morrer Ai, meu Deus Ai Acho que eu tô passando mal Pronto, vai, vai Vai, vai Vai, menino Ele vai morrer Calma Ai, tô todo molhado Deixa eu tomar Pera aí que eu vou ter que tomar um banho de novo Credo, balão Para com isso Ai, ai, ai Tô todo molhado também Você fez eu teleportar pra essa praia Nojento Você não tinha outro jeito pra gente vir Ah Eu tomo banho Eu tomo banho Três vezes por fim Vamos colocar na geladeira No pet shop Ai, você é um nojento, menino Vamos, vamos, vamos Eu tomo banho assim, ó Rapidinho Você fica fedendo Vou sacar nisso, menina Barrigão Sou mesmo Bem rápido Tem um lugar do hospital que é bem geladinho Pronto, eu joguei ela aí Pronto, colocou Aê, vai esfriar Sai daí, Thor Você vai tirar a x junto com a menina Que isso Eu vou esmaiar Ai, meu Deus Agora é o outro Agora é o outro Ó, estão falando que tem outro lugar secreto aqui no hospital Vamos procurar Vamos, vamos, vamos Eu acho que é lá que ele precisa ir É Eu vi uma escada aqui fora, olha Aonde? Eita, babado Deixa eu escalar aqui com as minhas garra de gato Que eu sou bem Subi já Eu passei a garra de urso Meu Deus É verdade É aqui, tonta Desse lado aqui Vamos ver se ela vai conseguir Ixi, urso não presta pra escalar os lugares, né? Tem que ser só o gato mesmo Não é Serve sim Tudo pro gato É por causa do Thor Que é muito gordo Ah, ó Aqui tem um vidro Será que é aqui? Eita, babado Deixa eu acordar o Thor Pera aí Ele tem que estar fotografando esses lugares Verdade Coloca ele aqui Ó, o alienígena Deixa eu puxar Aí Thor, você tem que fotografar esses lugares aqui, Thor É verdade Achei que o pior inimigo Ai, meu Deus Deixa eu andar, menina Enfim, ó Bora lá procurar aqui as pistas E mandar tudo pro chefe Meu Deus Tem uns vidros quebrados Vai fotografando Eu tô tirando as fotos Isso mesmo Vai fotografando Olha essa cadeira Que que é isso? Ó, aqui tem arma Ó, fotografa isso aqui, Thor Vai fotografando Eu tô fotografando Ó, tem alienígenas Tá vendo? Que que é isso, gente? Olha Que da hora Tira foto, tira foto Au Au Enfim, acho que acabou, né? É, eu acho que não Oxe, o gelo tá aqui O que você tá fazendo aí? O que é isso? Eu achei, gente É uma seringa Gelo Ai, meu Deus Toma cuidado com isso Por que tomar cuidado? Eu vou colocar em mim Que é a fria aqui Você tá louca? Ela aplicou Gelo Nossa, mas tem que ser muito idiota Pra aplicar uma injeção Que nem conhece em si mesmo E agora? Ai, meu Deus do céu Vamos ver se a gente acha ajuda Vamos, vamos Que urso polar besta, viu? Deixa eu lhe Ele é muito bom Liga aí, liga aí Liga pro chefe Pra ver o que que nós podemos fazer Ai, não acredito Alô, chefe galinha? Deixa eu lá dar uma olhada nela de novo É, o gelinho acabou de meter uma seringa no braço dele aqui Ele tá desmaiado O que acontece com a seringa de alienígena? Ai, não Bolão Ela vai ficar feia Ai, meu Deus Eles viram um dinossauro, é? Que isso? Tô bom, chefe Tchau Já ganhou escama de dinossauro, essa doida Eu vou pegar Ai, não quero não Tô bom, vou pegar Vamos ter que achar ajuda Maria Tchau 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 Tchau